Etubai 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 Eu moro na beira do rio Na beira do mar E um beijar de morte espina E tem um balanço pra auto balançar Filha de nanai Oxalá Filha de nanai Oxalá Filha de nanai Oxalá Etubai 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 Tem pro meio jardim Etubai Etumbai Etubai Etumbai Etubai 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 Eu amo que tomba é, tomba é que eu consigo E tomba é, tomba é, tomba é Eu moro na beira do rio, na beira do mar E no meu jardim vou te esperar E tem um balanço pra lá tu balançar Filha de Naná e Oxalá Filha de Naná e Oxalá Filha de Naná e Oxalá E tomba é, tomba é E tomba é, tomba é E tomba é, tomba é E Deus adorme, Deus adorme Deusa, vem pro meu jardim pra balançar E Deusa do livro, Deusa do livro, Deusa Vem pro meu jardim, eu vou Vem pro meu jardim, eu vou Vem pro meu jardim, eu vou E tumbaê, tumbaê E tumbaê, tumbaê E tumbaê, tumbaê Na palma da mão, quero ver assim, ó E tumbaê, tumbaê E tumbaê, tumbaê Faz barulho! E tumbaê, tumbaê 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 Tchau, tchau.